Sugar as entranhas de moscas é uma atividade muito popular na natureza. Existem mesmo algumas plantas que se dedicam a isto. A drózera, que possui o cheiro de carne em decomposição, usa centenas de pequenos ejetores de cola para imobilizar as moscas atraídas por ela. E à medida que cada um dos insetos tenta escapar e fracassa, uma folha se fecha sobre ele. E finalmente o embrulha como uma torta mexicana. A razão para a drózera comer moscas é que ela cresce em solos pouco férteis e precisa de muita nutrição. O mesmo acontece com a dioneia, mas em vez de uma torta mexicana, ela faz um sanduíche. Os desencadeadores são os fios de cabelo na palma da folha. Quando mais de um são tocados ao mesmo tempo, a folha se fecha. Assim, qualquer inseto que toca apenas um fio de cabelo de cada vez consegue se alimentar do néctar e escapar, como um rato que rouba o queijo de uma armadilha. Dois fios de cabelo tocados e a folha se fecha imediatamente como uma armadilha de ratos sobre uma mola. Exceto que as plantas não têm molas. Em lugar disso, as células ao longo da dobradiça se reproduzem rapidamente a uma grande velocidade, fechando assim a armadilha. Em outras palavras, ela cresce para fechar-se. Em seguida, secreta os alimentos químicos digestivos e reduz a mosca a um fertilizante líquido. Conexão Conexão Obrigado.